Um abraço, bom dia, obrigado por nos atender A inauguração aconteceu no outro sábado Como é que foi essa inauguração? Fala pra gente Luiz, bom dia Bom dia pessoal, bom dia Todos aí da TV Batatais Graças a Deus foi um sucesso a nossa inauguração Foi muito bom, tivemos um público Bastante público aqui E a gente tá, graças a Deus, colhendo esses frutos aí Então, vou mostrar pro pessoal aí algumas ofertas que a gente tem E vamos mostrar pra vocês aqui Origins, class, 15 quilos, R$ 129,90 Ação muito top aí Depois temos aqui, especial dog carne, 15 quilos Preço imperdível, tá gente? 15 quilos, R$ 99,90 Pois temos aqui, ração Origins, Pitbull, Rottweiler Filhote ou adulto, R$ 174,90 Ração top aí, tá bom? E além do mais, hoje a gente tá tendo um evento aqui com o nosso parceiro da Premier São rações Golden e Premier A gente tá com a promoção da Golden Power Training por R$ 169,90 Tá bom pessoal, preço imperdível aqui O importante da ração aqui é que Cada tipo de animal é um tipo de ração, é isso Luiz? Isso, exatamente A gente tem rações pra filhotes, cachorros adultos, porte pequeno, médio, cachorro porte grande também E não só a parte de ração, mas toda a parte de acessórios também aqui Vem cá Dever, vou mostrar pra você Temos colchonetes, caminhas, casinhas também, caixas de transporte Tem uma gama enorme aqui de enforcador, de guias, peitorais, coleirinha pra gato, coleira pra cachorro Tá? Uns peitoral aqui, ó, bem reforçado, tá? Peitoral duplo, tá? Bem resistente Temos roupa pós-cirúrgica também, tá? É mesmo, mãe De todos os tamanhos, tá? A gente sabe também, Luiz, só não te cortando aqui Esses peitorais aqui, a gente vê aqueles pitbulls, hot valley na rua aí Sim, sim Raçando a pessoa E tem que ter bastante resistência mesmo, né? Tem que ter bastante resistência Então, assim, são produtos de alta qualidade, resistentes, tá? Às vezes a pessoa tem um cachorro que às vezes ele é um porte grande, um pouco agressivo Vai fazer um passeio A gente também tem aqui, ó, as fucinheiras, tá? Ah, tá? Ah, isso aqui é um produto próprio pra quem tem um cachorro de porte médio, grande Ele é um pouco mais agressivo, mas vai fazer um passeio com ele A gente recomenda o cliente que tá usando essa fucinheira, tá? É uma proteção Para o dono e também pra quem tá na rua também aí, tá? É um equipamento aí que a gente tem também pra vários tamanhos aí E se é usado no banho e tosa? Porque a gente vê a pessoa até do sexo feminino Lavando aí o tamanho de um cachorro Sim, é o recomendado, né? É um produto pra segurança, tá? Aham É, pra segurança pra quem tá manuseando, né? Fazendo operação aí de banho e tosa, né? E até mesmo pro próprio pet também, né? Beleza Traz uma certa segurança aí, certo? O que mais aqui? Esses ossinhos aqui no caso, isso aqui é... Ó, são petiscos, tá? Tem uma gama ampla aqui de petiscos Vários tipos de tamanho, palitinho, tá? A gente tem esse ossinho aqui, que ele é um ossinho macio, tá? Ideal aí pra cachorro às vezes de sério Já ajudar com pouca idade Ou algum cachorro que às vezes tem uma certa sensibilidade nos dentes Muito bom É, temos comedouros, bebedouros Comedoros de inox De barro Pra essa água ficar fresquinha agora com esse calor aqui É ideal Temos colar elizibetano também Que às vezes o cachorro passou por um processo cirúrgico Ou alguma coisa assim Ou ele tá com machucadinho Ele fica mexendo É recomendada a utilização Tá Tá Temos uma linha ampla aqui também, viu? Da parte dos shampoos Da linha pet Tá Filhote neutro clareador Bepapelos É... O seis em um Que ele é pulga, carrapato, pioli, sarna E além disso Ele é... Cheirosinho, tá? Não é? Faz toda essa função E é fedido, não É cheirosinho Cheirosinho É Temos shampoos específicos Pra tratamento antisséptico, anticeborreza E antiqueda, tá? Papelo de cachorro aí Tá? É... Linha de tapetes higiênicos também Temos aí Parte de brinquedinho aqui, ó Uma linha ampla de brinquedos aí Pra você enterter seu pet aí Tá? Bolinha Ossinhos Puxadores É... Mordedores, né? Uma linha ampla aí também Alicatinho Pra às vezes cortar a unha do cachorrinho Ou do gato lá Temos aqui também Parte de portãozinho, tá? Viu, gente? Você tem lá O cachorrinho tá Tá passando pra um lado Que você não quer da casa A gente tem os portãozinhos, tá? Tem na cor preta Tem na cor branca Tem os... Os prolongadores também Vários tipos de medidas Beleza E aqui também, né, velho A gente tem uma linha completa aqui Da linha de chapéus Tá? Chapéu de palha Então a gente tem aqui o texano A gente tem o pantaneiro A gente tem o catauro aqui, ó Catauro Catauzinho aqui, ó Excelente O pessoal adora bastante, viu? É verdade O trabalho nosso É um chapéuzinho leve Aba larga Aba larga Tá? É um chapéuzinho bem tradicional aí Beleza Depois temos os chapéus estampados Pantaneiro pequeno É... Pantaneiro GG A gente tem esse daqui Que é o gigantinho, ó O mexicano que a gente fala É o mexicano, é É um chapéu Que o pessoal que às vezes Estava trabalhando na roça Com um sol desse, ó Esse aí cobre mesmo, né? Esse cobre bem a cabeça aqui O... O... Praticamente o corpo aí É Tá? Maravilha E aqui já é uma linha mais... É, aqui é uma linha... Passeio, né? É, uma linha mais passeio Serve pra serviço também, né? A gente tem os infantil, tá? Que esse é o chapéu camurça Temos aqui o chapéu de lona também, tá? Esse pessoal gosta também É feito com lona Esse aqui é um chapéu que não acaba nunca, tá? É um chapéu bem resistente Pra quem gosta aí, ó Uma excelente opção aí Exatamente, tá? Temos também o chapéuzinho Aqueles com... Ah, pra proteger A proteção do sol aí também, tá? O pessoal às vezes que trabalha na roça Vai trabalhar no ensino de um trator aí Chapéuzinho é bacana também Olha só Aqui também a gente tem uma linha ampla também De cintos Cinto de serviço Cinto social Cinto americano Cinto floral Muladeiro Feminino, tá? Muladeiro infantil E o infantil aqui, ó Várias opções aí de cintos também De couro Tudo de couro Tudo de couro Material excelente Bem feitinho, tá? Material resistente, realmente Exatamente Olha só Que maravilha O que mais isso? E mostrar aqui Já aproveitando aqui, ó Nessa parte de aves Tá? A gente tem uma linha ampla aqui De comidinha pra passarinho Pra canário É... Coleirinha Papagaio Calopsita, tá? É... Entre afinidade de milho Quirelas Farelo de arroz Pessoal que vai pescar aí A gente tem um farelo de arroz aqui Excepcional Da pescaria Olha só aqui Ó Soja triturada Excelente Pessoal que vai fazer Vai preparar uma massinha Pra poder pescar A gente tem aqui O farelo de soja também, ó Excelente pra pesca Que bom Girassol pros periquitos Bebedouro Pra as aves Comedouro E baratinho, né? São realmente Sensacionais Olha os bebedouros Aqui Não pode faltar água Principalmente nesse calor Não E tá... Opa Aqui é uma vara Pra pescar Aqui os pescadores Que é chegado aqui Né? Isso E aí tem a parte toda De brinquedinho Pra pássaro também Comedouro Bebedouro Ninhos também Tá? É aqui, Deber Vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal Aqui na Cátria A gente tem uma Linha ampla De EPIs Tá? Luvas de raspa Luvas de PVC Luvas de É... Pra fazer aquela limpeza Em casa Não tem um serviço Lá Mais rústico Lá Mas a luva Ideal pra você Aqui, ó Luvas de algodão Ó Material excelente Pra proteger Sua mão E a sua operação E essas vezes Essas luvas aqui São de plástico Pra proteger a mão Porque às vezes Tem pessoas A minha mulher mesmo Ela tem sensibilidade Nos dedos Né? E tem que usar A luva Isso Tem que usar a luva Pra proteger, né? É... Dependendo aí O serviço Que vai executar Né? Dentro de casa Dentro do serviço Aí Tá? Maravilha Beleza Onde é que nós vamos agora? Aqui, ó Deuvar Vou aproveitar aqui Vamos mostrar Essa parte de ferramentas Aqui, ó Que na Caxon A gente tem Enxadas Enxadão Cavadeiras Picaretas Eu lembrei No Valderino É grande Ele recomenda bem A enxada, né? Mas pros outros, né? Tá certo Então aqui a gente tem Uma linha ampla De ferramentas Equipamentos Tá? Desde a construção civil Aí Até algum serviço Especializado Olha só, que maravilha Caixas de ferramentas Tá? Cabos de machado Marreta Enxadão Martelo Cunha Tá? O pessoal da fazenda Que passar por aqui Tem tudo Tem tudo Tem tudo Tem todas as opções aí Martelo Vários tipos de martelo Mulher de pedreiro Picareta Vassouras pra jardim Ná Já Ó Que maravilha Que bom Mas bom mesmo Bom, excelente É a loja que tem Tem de tudo pra você Isso Tesourão Também Pra dar Tesourão Pra poda Olha que Que excelente Essa opção Aqui Deixa eu pegar Essa outra Aqui Essa tesoura Aqui É um produto Excepcional Pra quem executa Serviço de poda Ele aumenta É uma extensão Aqui no seu cabo E ele é um produto De extrema qualidade É um produto Profissional Da linha Da teramontina Então ele Como ele tem Essa extensão Facilita O corte É pra buscar Um pouquinho Mais noz Isso Exatamente E é um cabo Extremamente leve De alumínio Então assim É um produto Bem diferenciado Viu Você encontra Aqui na Cacos Exatamente Vamos mostrando Aqui ainda Tá A gente está Com a promoção Aqui Humus E esterco R$24,90 Saco de 40 litros Tá E também O nosso substrato Aqui ó Vida verde Saco de 20 quilos R$19,90 Preço tá Imperdível Pessoal Pra quem não Não sabe Isso aqui serve pra quê? Pra plantação O substrato Serve pra plantio De qualquer tipo De planta Tá Desde muda De hortaliça Até uma muda Frutifra Ou qualquer tipo De planta Tá E o esterco E o humus É pra você preparar Aquelas Se você não quer Comprar o substrato Você já tem A tua terrinha lá Compre um saquinho De esterco Um saquinho De humus Você tá preparando Seu solo Lá Pra uma ótima produção Beleza Aos vasos Aos vasos A gente tem uma linha Ampla de vasos Aqui Vasos de cerâmica E de polietileno Tá A gente tá trabalhando Aqui com os vasos Da Jafi É um vaso Extremamente Bonito Bem feito Ele pode ser utilizado Como cachepô Ou pode ser feito Um plantio Realmente direto Olha o espetáculo Desse vaso aqui Olha o espetáculo As cores lindas Né E leve Extremamente leve É um vaso aí Ideal aí Pra sua casa Pro seu comércio Tá Ah Viu Aproveitando aí Como a gente tem planta E tem o vaso aqui Vendemos tudo aqui Pra Pra montagem do seu vaso Você vindo aqui na CACS Comprou o vaso Comprou a planta O substrato A gente faz o plantio Sem custo algum Viu pessoal Olha Já faz o plantio Pra você Pessoa sai daqui Com o vaso plantado Que bom Ó Isso já é uma Uma grande dica Pra você aí Sim Temos várias opções De cores Modelos Tamanhos Tá E aqui embaixo Os tradicionais Os vasos Os vasos de cerâmica Tá São vasos um pouco Mais pesados Realmente Né Porque respeito de cerâmica Mas são vasos lindos Né Perfeitos Aí Esse aqui vem até Com os pezinhos Esse já vem com Vasos de polietileno Já vem com pezinho De madeira Esses vasos São excelentes aí Pra uma Um consultório Um espiritório Aí Ou pra dentro Da nossa casa Mesmo aí Dentro de uma sala De jantar Uma sala de tv Tá Vários modelos aí E eu queria mostrar Aqui também A gente aqui na Cacto Tem uma linha De rações Pra aves E ração de cavalo Tá A gente tá trabalhando Com os produtos Da Guabi Produtos de alta qualidade Temos um preço Bem Competitivo Aí O pessoal vai gostar Bastante Rações pra peixe Várias medidas Da ração de peixe Desde para levinos Até Até a finalização Da cultura Milho Quirela Também Sal Também Então Aqui o pessoal Que tem a criação Do peixe Também Pode passar Pode passar Por aqui Encontrar Ração para peixe E essa aqui O que que são Essas aqui São as quirelas São as quirelas Isso Quirela média Grossa Fina Aqui no caso O que que são Essas aqui Essas são produtos Pra piscina A gente tá com a promoção Olha só Balde de cloro Genco De 10 quilos 209,90 Tá Fora outros produtos Pra manutenção Da sua piscina Ausicida Manutenção Limpa a borda Ausicida de choque Clarificantes Pacote de De quilo De cloro Pastilha De cloro Também Tá Uma linha ampla Aí Tá E mostrar também Aqui Chegou aqui Chegaram os suportes Pra vasos De madeira E também Tem o de polietileno Tá Vários modelos Vários tamanhos Também Tá E vários tipos De rodinha Que é aquela Que vai ficar Mais adequada Pra sua utilização Lá E aqui é uma facilidade Né Pra tirar Sim Aqui a pessoa Vem Aqui Fica muito prático A pessoa vai colocar O vaso lá Vou usar o cloro Aqui pra mostrar A pessoa consegue levar Pra qualquer lugar Fica fácil a limpeza A manutenção Tá Desvisa Fácil Fica fácil E tem os Os bonitinhos Redodinhos Tem 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 Várias opções Várias opções Venha pra cá Na Cactus Que você vai Encontrar Tudo que você Precisa Ô Luiz E aqui Pra quem gosta De tomar O geladinho A geladinha Isso A gente tem A linha de Coolers Aqui Vários tipos Vários tamanhos Coolers Da Amor Coolers De 12 litros 18 litros 26 litros 34 litros E 42 litros Tá E mostrar Pra pessoal Aqui também A gente tem A linha De colete Vai levar A criancinha Vai com esse calor Vai numa piscina Lembre-se Da prevenção Pra não evitar Um acidente Temos coletes Temos as boinhas Os óculos Pra criançada De natação Banheira Inflável Temos A piscina Com cobertura Também Pra proteger A criancinha Verdade Interessante Essa aqui A gente tem Esse brinquedinho Aqui ó Pra criançada Ele lança água Porque a criança Suga água E joga Excelente brinquedinho Aí pra criança Pra criançada Brincar lá Maravilha Maravilha Ó Tem também Aqui umas Temos plantas Também Ó Temos Anturos Lírios Orquídeas Tá Conjunto Pra churrasco Também Churrasqueiras Pessoal Da Guarda sol Na areia Tem um guarda sol Aqui Temos o guarda sol Temos a base Do guarda sol Também Se precisar Tá chegando Aí Viu Aproveitar Aqui ó Varalzinho De chão Agora Agora Começa A chuva Pessoal Aqui na Cáxula A gente tem Bastante Varalzinho Aqui ó Tecipe Suas compras Aí Porque agora Graças a Deus Tá chegando A chuva Vai fazer Falta Pra vocês Aí ó Pra secar Aquela roupa Que não consegue Colocar no varal Pessoal Também Dos Dos Predinhos Que tem Isso Exatamente Não tem Espaço Você quer Mostrar Aqui o pessoal Da Premiere Isso A gente tá aqui Com o pessoal Da Premiere Um evento Nosso parceiro Tá fazendo distribuição De amostras E tudo mais Aqui Maravilha Tá aqui O nosso querido João Também Tá Ele vai Antelos Beleza Com que que nós vamos Falar Quem que é o especialista Vai lá com A dois Essa aqui é a Tainá Tainá Bom dia Tainá Bom dia Deixa eu ficar de frente Aqui pra nós mostrar Esse aqui é o Wilton 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 César Wilton César Nome de jovem Sebastião Wilton Tá pra quem O que que você tá Mostrando aqui Wilton Hoje aqui a gente Temos A mostra De ração da Golden Da Premiere Pra gatos Temos tanto Pra gatos Castrados Filhotes Gatos adultos Caçorros Também Porte adulto E os melhores Isso aqui É uma ração É uma ração Ela que diz que ela é Aqui vem no potinho Então o potinho Já é pra isso mesmo Pra você só abrir Ah tá É um potinho de raspão E botar no chão Que o chãozinho já comece Direto no potinho mesmo Que maravilha Isso aí Não é isso é bom Gouveia especial É aproveitando aqui Esse evento Que o nosso parceiro É realmente isso A gente prospectar A questão do produto O diferencial do produto Da Premiere Da Golden Tá É a qualidade Dos seus produtos As várias opções Que eles tem De sabores Pra castrado Não castrado Filhote Adulto E tudo mais Tá Então assim Você que está aí em casa E quer pegar uma amostrinha Pra ver se o seu gatinho Se o seu cachorrinho Vai se adaptar a essa ração Esse é o momento Vem aqui na casa Tudo bem Beleza então Vem aqui que você Leva na faixa Aqui um experimento Aqui pra Que a Cactus Tem pra você Bom A Cactus É originária De Altinópolis É isso Luiz? Isso Exatamente Aqui em Cactus A Cactus de Batata Hoje é a nossa Segunda loja Tá A nossa Principal loja Hoje lá em Altinópolis Vamos mandar um abraço Pessoal lá também Nossos amigos E clientes lá Então o pessoal Que precisar Alô fazendeiro Fazendeira Que venha pra cá Pessoal da fazenda Pode passar Que encontra tudo Aqui né Luiz? Tem Tem Muita opção Bastante coisa Variedades E tudo mais Tá legal Só Reformando aqui O endereço Aqui é a Avenida Maximira Justino Vieira Número 125 Jardim Canadá É ao lado A Ayrton Senna Viu pessoal? A gente tá aqui Na sinalzinha Da lateral Aliás Isso aqui já tá bonito E vai ficar Ainda mais bonita Porque o trabalho Aqui não para Aqui E você vê Inteirinha a cidade Vê inteirinha a cidade É realmente sensacional Wilton Um abraço Obrigado Parabéns pelo trabalho De vocês Obrigado E a Tainá Tainá Isso é nome Vem Batataí Gente Obrigado Parabéns Obrigado Mais uma vez Tenho certeza Que a Cactus Já Já pegou Aqui na cidade De Batataí E agora É só o pessoal Ir passando por aqui E conferindo de perto Um abraço Um abraço Até mais Tchau 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 Dê mais vida E cor Ao seu espaço Com a Garden Decore Verde Transforme seu espaço Com nossa variedade De plantas Flores E acessórios Seja qual for o tamanho Do seu jardim Temos tudo o que você precisa Para deixá-lo incrível Veja como podemos ajudar A fazer mais vida E cor ao seu ambiente Conheça nossos serviços Loja de viveiro E jardinagem Artigos para decoração Plantas E floricultura Novos horários De funcionamento Segunda a sexta Das 7h30 Às 18h Sábado Das 8h Às 13h Fale conosco Pelo WhatsApp 16 3661 0471 Ou venha fazer uma visita No nosso endereço Avenida Ana Luíza 54 Esquina Conduque de Caxias Dê mais vida E cor ao seu espaço Com a Garden Decore Verde Descubra a moda Na Estilos Batatais Na Estilos Batatais Você encontra uma seleção exclusiva De roupas, acessórios E calçados femininos Que vão elevar seu estilo A um novo patamar Sejam peças para o dia a dia Ou para ocasiões especiais Cada produto Cada produto é escolhido Com carinho Para garantir que você Seja sempre na moda Venha nos visitar E transforme seu guarda-roupa Estamos na rua 7 de setembro 219 Batatais Fale conosco Pelo telefone WhatsApp 16 9 94 17 34 69 Estilos Batatais A moda acontece aqui Viva TV